Luto nas novelas, luto na TV Globo. Uma das atrizes mais conhecidas do Brasil nos anos 1960, 70 e 80, Maria Regina Viana Menenghelli, infelizmente, partiu. Ela ficou famosa em todo o Brasil com o nome Regina Viana, nasceu em Porto Alegre e cresceu no Rio. Fez vários trabalhos super conhecidos. Gabriela, em 75, Helena, O Grito, Despedida de Casado, O Planeta dos Homens e seu principal trabalho na TV foi Dancing Days, sucesso de 1979. Em 1983, ela participou do Caso Verdade, cinco dias fora da rotina e então resolveu se afastar da TV. Na década de 1970, ela foi uma das mulheres mais fotografadas do Brasil e era reconhecida como uma das mulheres mais bonitas da TV brasileira. A atriz, Regina Viana, morreu aos 81 anos de idade. Ela sofreu um acidente vascular cerebral, o AVC hemorrágico, nesta terça-feira 14. Desde então, estava hospitalizada. A informação foi confirmada pela irmã. Grandes nomes da TV Globo, como Glória Pires, Tony Ramos, chegaram a atuar com ela em vários trabalhos e também lamentaram a morte dessa grande atriz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.